Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Aquiles e estou trazendo aí a nossa continuação Super Market Simulator, o simulador de mercado, galerinha. Galerinha, vamos lá, vamos dar início aqui na nossa gameplay hoje. Na última gameplay, no nosso último vídeo aí, adquirimos aí novos produtos, beleza? Na loja aqui, liberamos aí agora carne de frango, fritas, suco de maçã, macarrão penne, carne bovina e pão fatiado. Esses aí foram as nossas últimas adquirições que a gente teve aqui. Já obtive aqui da prateleira o macarrão e o pão de forma, beleza? Hoje eu já vou colocar aqui pra comprar, galera. Vamos aí comprar a geladeira. Uma geladeira e vamos pegar aqui o suco de maçã. Vamos ter que comprar aqui, eu tenho... Dois... Quatro. Vamos comprar aqui quatro suco de maçã. Vamos encher a nossa geladeira de suco de maçã, beleza? Vamos colocar aqui... Quatro. Deixa eu comprar cinco, galera. Vamos lá, vamos gastar aí 409. Vamos aqui. A geladeira vai demorar aí um minuto e... Um minuto e pouquinho. O celular caiu da mão aqui agora. Vai demorar aí um minuto pra poder chegar. E depois vai demorar o suco de maçã. Eu vou colocar eles aqui do lado aqui, ó. Nesse espaço aqui eu vou colocar a nossa próxima geladeira. Beleza? Vamos dar início aqui, galera. Precisamos de dinheiro. Vamos encerrar o dia. E vamos abrir a nossa loja, ok? Está tudo cheio, tudo abastecido. Só estou esperando chegar o suco de maçã. Como eu falei pra vocês, os clientes, eu trabalho arredondando tudo agora. Porque facilita mais, eu não preciso ficar... Tipo, é cartão, ficar colocando 20.5, 20.8 pra poder cobrar os centavos. Eu vou trabalhar tudo redondo, fica mais fácil e mais rápido, galera. Igual aqui, ó. Vou ter que botar 45. Beleza. O máximo de itens que o cliente leva é 9 itens. No máximo que eu consegui vender aqui, os mais caros, quando eu jogava... Está vendo? Aqui, ó. 27. Se tivesse centavo, eu ia ter que vir aqui e colocar 5 centavos. Ou, por exemplo, 27.50. Eu tinha que colocar 27.5. Então, eu deixo o redondo, facilita mais a gameplay aqui. Beleza? Vamos lá. 15. Eu coloco 15, ok. Já dispenso. 4. Esse daqui sacaneou, né? O item 4 reais pra tirar de 100. Aí complica, né, Jão? Pô, Jão. Essa me complica, pai. Vamos lá. O máximo de itens que o cliente compra dá 9 itens. Esses 9 itens, o máximo que eu consegui fazer aí, vamos dizer que seria 200 por cliente. No dia, eu já cheguei a ganhar 1.400, arrastado ali entre 1.400 a 1.600 por dia. Então, se você vai pegar a última expansão que custa 20.000, você tem que ficar aí quase 18 dias pra conseguir isso. Vamos lá. 32, eu volto 2. Beleza. Vamos lá, tia. 22, eu tenho que voltar 28. Ok, próximo. Vamos lá, vamos lá. Comprar, galera. Vamos comprar. A nossa geladeira já chegou. Só tô esperando chegar a nossa mercadoria aqui. Deixa eu liberar esse espaço. Vou jogar aqui no canto. Só pra poder tirar daqui. Jogo pra lá. Ok, deixa eu pegar essa próxima. Isso aqui é o que? Ah, é ok. Beleza. Beleza. Vamos lá fazer a cobrança. Nove itens. Esse é o máximo de itens que os clientes compram. Seis itens, vinte e sete. Outra coisa. Aqui, ó. Deu seis reais. Cinco e noventa e nove. Dá erro. Eu não consigo. Vamos lá. Seis e um. Tipo, eu não consigo vender a menos na questão da maquininha, tá, galera? Tipo, seis e um. Não consigo vender a mais. Eu tenho que vender ao preço certo. Beleza? Mostrar aqui pra vocês agora. Em questão de dinheiro. Eu tenho que voltar a dez reais. Certo? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Exemplo de centavo. Nove. E noventa e nove centavo. Vou tá ganhando um centavo. Certo? Era pra eu tá ganhando um centavo. Eu consigo? Não consigo. Eu não consigo ganhar um centavo em cima. Agora eu vou colocar aqui, ó. Dez. É pra eu voltar isso, certo? Se eu colocar aqui, ó. Dez e um. Ficou vermelho. Eu coloco aqui. Viu? O cliente já aceita receber mais. Mas não aceita receber menos. Você tem que prestar muita atenção nisso daí. Já errei várias vezes aí. Passando troco a mais. Tipo, eu olhando só no valor que é... O valor da compra. E acabava voltando o valor total da compra. Tipo, ele me deu cem reais. Comprou noventa e nove. Eu tinha que voltar um real. Eu voltava noventa e nove reais. Então, vamos dizer. Eu dava mercadoria de graça pra eles, né? Vocês tem que prestar muita atenção nisso. Ó, aqui, ó. Igual aqui, ó. Me deu o dinheiro certo. Se eu vou reparar só no nove, eu ia vir aqui e ia passar assim, ó. Entendeu? Aí você tem que prestar atenção nisso, ó. A compra foi de nove e ela me deu nove. Então, eu só finalizo a compra. Aqui, ó. Dezoito. O cartão. Beleza. Ah, chegou nossa mercadoria. Ah, e teve outra coisa também, galera, que atualizou a questão de lixo. Não tinha isso daqui, ó. Isso daqui foi na última atualização deles, beleza? Se você não retira esses lixos daqui, eles vão fazer uma sujeira. Vai ficar os lixos. E vai fazer, tipo, uma poça. Uma poça de lama. Que aí você vai ter que pegar o esfregão. Esse esfregão aqui. E vir e limpar. Ou então você gasta energia pra poder limpar. Ah, eu já passo assim, já aproveito, já pego. Que me facilita já, né? Vamos lá. 41. 1,50. 20. Beleza. Deixa eu vir aqui pegar minha geladeira. Ok. Deixa eu ajeitar ela aqui certinho. Não vou deixar tão certinho que eu vou ter que mexer nela depois. Mas meio que, ó. Tá bom aqui. Vou pegar um item desse. E vou colocar aqui. Se eu demorar, galera. Eu vou colocar. Se eu demorar, o cliente vem e pega e paga o valor de custo. Tipo aqui, ó. Deu 3,19. Se vir um cliente aqui agora, ele consegue levar esse valor. Eu não vou ter lucro. Eu só vou receber o que eu gastei nele. Como vocês puderam acompanhar alguns vídeos meus aí que eu trouxe. 6,70. Eu vou arredondar pra 7. Ah, esse daqui eu consigo. 7. O ruim de ser assim é isso. Beleza. 7. Vamos lá. Esse você viu. Eu já tive que gastar energia pra poder colocar ele. Vamos lá. Outra coisa que tem aqui no jogo. Vocês podem ver. Eu tenho 4 clientes aqui, ó. Enquanto eu não liberar nenhum desses 4, eu não consigo mais cliente. Nenhum cliente entra. Então eu tenho que liberar eles pra poder chegar mais cliente aí e fazer compra. No mobile é assim. No do computador já é diferente. No do computador você consegue contratar caixa, repositor. Aqui não. Aqui é você por você. Você que toma conta da loja inteira. Vamos lá. Ô, sacanagem, hein, tio? Você vai me dar 100 conto pra tirar 9? Sacanagem, tiozão. Sacanagem. Agora lá, 1 em 50. Beleza. Vamos pegar aqui. Vamos abastecer. Beleza, acabou. Vamos pegar outra. Abastece. Beleza, já foi. Você tá esperando? Tá. Vamos lá. 1. Passar 1zinho no cartão. Sai, vamos. Ó, já sujaram de novo. Seus porquinhos. Vamos lá. Esse daqui, mais um suco. Ó, já tem cliente lá no caixa. Calma aí, calma aí que eu já vou. Espera. Não é mais produto. Beleza. Ficou uma aqui de suco, deixa ela ali. Vamos lá. Ó, só nessa maçã aqui eu já consegui comprar duas caixas, só na venda delas. Vamos voltar o troco aqui. Ah é, essa mulher pagou em duas maçãs o que ela compraria duas caixas. Vamos lá. Vamos lá. 44. Deixa eu ver aqui. Farinha. Vamos abastecer a farinha. Beleza. Deixar abastecido. Vou ter que lançar. Fazer a cobrança. A compra das redondas, como que eu volto os centavos para a pessoa, né? A pessoa vem me pagar. Vem me pagar aqui. Uma compra de 10 me dá 10,50. Ah, e outra coisa. Deu 10 horas. Deu 10 horas ali, nenhum cliente entra mais. Eu vou só esperar esses daqui saírem e nenhum cliente vai vir mais. Vamos fazer compra. Eu tenho que esperar eles saírem para eu poder finalizar o dia e dar continuidade nas vendas. Abastecer, se for o caso. Beleza. Vamos lá. 45. Tenho que botar um. Ok. Aí eu tenho que vir aqui ver o que está precisando. Se eu consigo trabalhar o próximo dia. Beleza. Eu vou precisar pedir comprar alguma coisa. Por enquanto, não. Por enquanto, só dinheiro em caixa. Ok. Está cheio, está cheio, está cheio, está cheio. Adquirimos aí hoje o suco de maçã. Você vê, já vendeu alguns já. Beleza. Beleza. Café. Levaram o café? Deixa eu ver. Vamos ver se compraram o café. Compraram um. Está cheio. Está cheio. É, só compraram um café. Já deixaram sujeiro aqui de novo. Seus porquinhos. Mas é isso daí, galera. Hoje foi a... Nós adquirimos aí a geladeira e o suco de maçã. Beleza? Conseguimos aí adquirir hoje isso daqui. É, nos próximos vídeos eu vou estar adquirindo aí mais itens para a loja e mais produtos. Beleza? Até juntar os dois para poder aumentar o espaço e continuar a nossa expansão aqui do mercado. Beleza? Mas é isso daí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Finalizamos aí o dia com 796, tirando o nosso gasto. Conseguimos aí... Colocamos mais um produto na área de venda, que foi o suco de maçã. E aí nos próximos vídeos a gente vai começar a trabalhar com carnes, galera. Carnes e batata. Beleza? Mas é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Um abração enorme do Aquiles. Vejo vocês aí no próximo vídeo. E é isso, galerinha. Um abração e eu fui! E aí